Eu também tinha guiado a correntinha do meu paletino, que era de Rode São Jorge Aí ele me deu a correntinha de Rode São Jorge com a varinha Perdeu ou não tinha? Só fui colocar e perdi Perdi a pulseirinha da correntinha que ele me deu É a de ouro também Ai que raiva né? Você tem que sair também Daí desenhei o São Jorge com o braço Mas você não perde Você fez pra trás? Desfila 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 Esse não perde É? É, é de ouro Esse aí não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito de cair embora Não, não Só não é de ouro É É Apesar aqui né, se vale mais coro, a gente vale mais coro É, a vida da vida é tudo né É, a vida da vida é tudo né É, a vida da vida é tudo É, a vida da vida é tudo Só se cuidar É 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 Estou adiantado, estou adiantado, essa viagem aqui você será porque tem muita gente Você vai igual aquele motorista na Maia, meu Deus Dá muito tempo, muito tempo para você, é muito horário para fazer aqui, essa viagem é 38 minutos, é muito tempo Quase quase 28 minutos, aí não vem muita gente É, não dá para chegar muito adiantado no Boqueirão ontem, que atrapalhou todo mundo Olha que cadeira Mar da manhã, defaulta Domingo, esta, o outro do aniversário da mulher Aí no outro Domingo Dia dos Pais, esta Aí no outro Domingo do meu netinho, esta Nossa Mãe Deus Tem que cuidar com as famílias A carninha gorda Eu estava em casa, porque a Cheguei, mandava caminhada com o velho Ficou, entrou a carne para fazer um assunto Então o barco Ficou lá no Fim mais Estava 5 quadros Eu mandava caminhada e já voltei Ficou lá no Chegamos em casa ali Ficou, fumaça Ficou, churrasqueira ligada Ficou, olha lá Ficou e amigo, esse é o meu pão Opa Aí não fizeram nada Ele não quisermos Ele mandou uma linguiça para os pão Ficou e agora Ficou só para amanhã Como é você? Vai lança Eu também, eu moro em São Paulo Mas eu não consigo escutar Mas é, se eu fazer assim Eu começo a bater, bater e olha Estraga a pessoa Não ter bairro estresse Você foi acostumada, achei isso Mas agora é da região Almoçar é bom assim Eu não vou comer um coi né Não, a outra que eu vi uns pião Ai Meu Deus Torresmin Trouxe lá de baixo O cara matou lá E ele fez Torresma Porque ele vendeu aquilo Ficaria gostoso aquilo Se você é comendo só Vai que a mão para aquele irmão que quebra o dedo É, mas o dedo é bem molinho O Torresmin está gostando, é crocante Mas não é aquele Ah, daí vai ali O cara tem que seguir de carne Sim É, mas a gente vai ficar pronto É, então Fica bem É, mas a gente vai fazer Essa é a gente vai fazer Vem fazer o porto Sane E snazim Tchau, tchau. 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 Tchau.